Carambola Carambola com a pintura diferenciada estilo mármore Uma flor muito bonita, porém com a pintura muito diferente E se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo E se você não me conhece, prazer, eu sou a professora Jás Seja muito bem-vinda ao nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo Ative o sino de notificações Para você receber as notificações de nossos vídeos aí na sua casa Se você acha que o nosso trabalho merece o seu like Nós agradecemos E sem mais delongas, vamos para a aula Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josmar Olha aí que belezura hoje vocês vão aprender, gente Eu soltei um vídeo aí, tom de cores E vocês não gostam muito de assistir Eu vejo que ele tem uma pouca de caída Gente, vocês estão deixando de aprender muita coisa, tá? Porque quando eu solto um vídeo desse tom de cores Tem a ver com essa pintura que eu fiz agora aí que vocês estão vendo Tá vendo que pintura é essa? Essa aqui não é com esponja Não é com pincel, tá? Então quando vocês veem aquele vídeo tom de cores Assista porque é muito importante para o aprendizado de vocês Tá bom? Olha, essa pétala aí nada é que uma pétala dessa aqui, tá vendo? Esse aqui é o EVA branco, ok? E com as tonalidades de cores que eu ensino, tá certo? Com a forma da gente pintar, a gente dá esse efeito Tá bom? Olha aqui, ó Esse aqui está só com o cinza Que esse cinza foi ensinado no vídeo anterior que saiu aí A gente vai deixar para ele sair no final para vocês Esse aqui, olha Tá ensinado com o cinza E o ouro monarca, né? E o vermelho Então veja que pétala diferenciada Que cor você pode deixar as suas flores Então aqui, quando a gente solta um vídeo Gente, é muito importante Por mais simples que ele pareça ser Mas ele é muito importante Porque na sequência vem novidade E aí a gente está usando as mesmas cores Que a gente ensinou no vídeo anterior Que está aí na preliste Quem quiser aprender a fazer o ouro monarca O cinza escuro O cinza claro Vai aí na preliste aí embaixo Que vai ter, tá? Eu vou ensinar como vocês fazerem esse efeito aqui Não tem nada dificultoso Eu vou ensinar o efeito agora Como fazer as cores Vocês vão lá na preliste do vídeo Que tá, se vocês já tivessem assistido a aula Vocês já sabiam do que se tratava, tá bom? Então a gente vai ensinar aqui uma flor muito bonita Um ramalhete de flor muito bonita Depois nós vamos montar o arranjo E acredito eu que vocês vão gostar Que a gente procura diferenciar Um dia a gente ensina a fazer cores Outro dia a gente ensina a fazer o miolo Outro dia a gente ensina a pintar Outro dia a gente ensina uma papola Outro dia a gente ensina outra flor Que não tem nada a ver com papola Então a gente vai procurando diferenciar E se você achar que vai valer a pena Já curte aí e dá o like, tá bom? Então vamos pra pintura Pra vocês verem como é que é Pronto gente, vamos pra pintura Falou que a gente vai trabalhar com ela Depois eu mostro o frisador pra vocês Quando eu for frisar Eu também vou frisar uma pra vocês verem A questão das misturas Das cores é como eu falei Vai estar um vídeo aí no final Mostrando pra vocês qual foi a cor Como é que eu fiz essas cores Tá? Que foi o vídeo que foi soltado ontem Então veja bem, olha Aqui tá o EVA branco Ok? Vocês meus alunos Evite de trabalhar com EVA só da cor Principalmente quando for essas cor berrante Tá? Cor muito forte Porque gente, a gente já trabalha com flor artificiais Se a gente não tiver criatividade De fazer uma pintura em cima do EVA Tá? Aí fica aquela coisa muito artificial Então procurem pintar Procurem ser criativo Por isso que eu estou colocando pra vocês Esses tons de cores Estou dando dica pra vocês Com uma tinta boa pra vocês pintar Como é que vocês pintam Eu não sou de estar mostrando pintar Mas como aqui agora é uma técnica diferente da pintura Eu vou pintar pra vocês Se fosse só eu vou estar passando aquela esponjazinha Tá? Ou estar trabalhando com EVA só da cor Eu não estaria fazendo isso com vocês Então vamos lá É, aqui eu vou trabalhar com essa cor Mas você pode fazer essa técnica em qualquer cor Então, primeiro eu vou pintar essa pétala aqui de vermelho Olha, eu vou pintar com o dedo mesmo Tá certo? Eu não vou ficar passando esponja Porque se eu for trabalhar com esponja aqui Não vai dar o efeito que eu quero Tá certo? E aqui eu quero um efeito diferente Eu quero sair da rotina Da mesma coisa Criar uma coisa diferente Tá? E essa tinta aqui Ela está me proporcionando Essa técnica aqui Tá certo? Olha aqui, ó Você quer fazer com a sua tinta de tecido Pode fazer Você quer continuar pintando com esponja Pode fazer Sem problema nenhum Tá bom? Então aqui, ó Eu vou pintar aqui Tá certo? Eu vou deixar Essa partezinha aqui Ah, professor Mas aí no lugar De eu estar pintando de vermelho Eu já não poderia estar trabalhando Em cima do EVA vermelho Gente, poderia Só que você não ia conseguir o efeito Que eu vou fazer aqui Tá certo? Por isso que Eu estou pintando aqui Não tem problema nenhum Você tocar nessa tinta Viu? Ela não é antialérgica Nada Não tem problema nenhum Tá ok? Então olha Rapidinho você pinta Você vê que aqui é um EVA branco Tá certo? Poderia ser até o EVA vermelho Já facilitava já Porque o que eu preciso aqui É da tinta úmida Para que eu possa fazer o efeito Que eu quero Mas você vê que mesmo Com o EVA branco Olha Ele chega a tonalidade Eu fiz um vermelho aqui Bem forte Sobre como fazer Essas tintas Tem o vídeo aí no final Ensinando para vocês Dando dica Ok? Então como eu vou fazer aqui Duas pinturas diferentes Olha Eu vou colocar Essa aqui Olha Eu passo tinta A vontade Mesmo aqui Tá certo? Para ficar um pouco Úmida Aqui Pronto Então essa daqui Eu vou colocar de lado Aqui Tá? Tirando um pouco aqui O efeito dessa tinta aqui Vou colocar aqui De lado E vou fazer o mesmo processo Na outra Então Aqui olha Rapidinho você pinta Rapidinho você dá cor Eu só estou pintando isso aqui Porque É Eu Já ensinei muito A vocês pintarem com esponja Com técnica diferente Então quando aparece Alguma coisa nova Eu venho e faço Então vocês Aluna nova Que estão chegando Vocês que não sabem Qual é a tinta Que eu estou falando Vai ter aí No final do vídeo Todas as dúvidas Como você faz Como misturar a cor Etc Etc Tá? Quem me acompanha Já sabe do que eu estou falando Por isso que eu estou falando Para vocês É muito importante Vocês assistir Esses vídeos De tom de cores Porque aí você vai aprender Olha Aqui também já dá um efeito bonito Tá vendo aqui? Olha Outro efeito É Muito importante para vocês Aí você me pergunta Professor E essa técnica Que o senhor está fazendo Eu consigo com a tinta de tecido? Gente Eu não sei Não sei dizer Que eu não fiz teste ainda Eu estou conseguindo Com essa tinta aqui Essa tinta aqui Eu estou gostando De trabalhar com ela Ela dá um brilho Ela é muito macia Ela tem a secagem rápida Ela não é muito úmida E assim vai Ok? Ah que tinta é essa professor? Tá? Lá no final do vídeo Lá ensinando tudo Mostrando se pode molhar Se não pode Tá certo? Ok? Pronto Feito isso aqui Gente Olha Você já deu Todo o vermelho Aqui na pétala Que você queria Tá? Então tá aqui Olha Olha Deu aqui Aí a gente volta Para cá E aqui vamos brincar Aqui em cima Então aqui Olha Tá vendo aí vocês? Tá Então vou dar uma limpada No dedo aqui E eu venho para A cor cinza E aqui eu faço isso Aqui gente Olha Olha Só Esse detalhezinho aqui Vou brincando aqui Olha Diferente Como o cinza Ele é um pouco Aproximado Para o branco Ele vai dar Aquele efeito Que vocês viram Na pétala Aqui eu não fico Eu deixo a tinta Um pouco Meia alta Eu não fico Riscando ela Porque senão Ela vai ficar toda vermelha Ok? Eu deixo ela aqui Pronto Agora o segredo Aqui gente É você deixar Deixar ela secar Ok? Ela vai secar rápido Ela não vai demorar Muito para secar Tá? Que tem uma camada Grossa de tinta Olha Tá certo? Mas você deixa ela secar Então uma pétala Minha vai ficar assim A outra Eu vou fazer a mesma coisa Tá? Então aqui eu estou Jogando cinza Poderia ser outra cor Sim, poderia Poderia ser o amarelo Poderia ser o preto Então eu poderia Brincar do jeito Que eu quisesse Para fazer a minha flor Então essas coisas Gente Que vocês tem que fazer Tá certo? Meus alunos Lá na escola Na escola Lá na escola De artesanato Eles já estão entendendo Isso aqui Já estão fazendo Um trabalho maravilhoso Depois eu vou postar Aí os trabalhos Que meus alunos Estão fazendo Para vocês verem Tá certo? Olha aqui Pronto Feito isso aqui Olha Você não mexe muito Para não espalhar a tinta Ok? Agora eu vou voltar Para essa primeira aqui Porque vai ficar Umas pétalas Com duas cores Que é o vermelho E o cinza A marca nós temos aqui Tá certo? A cor Está ensinando aí No final do vídeo E aqui a gente vai Procurar colocar menos ainda Porque ele é Muito forte Então para ele não tomar As duas cores Aqui Só um estoque Aqui olha Tem que saber desse estoque Para não ficar Aquilo muito artificial Ficar muito feio Tá? Esses efeitos aqui Depois que frisar Vocês vão ver Como vai ficar bonito Depois da flor pronta Mais bonita ainda Tá certo? Então até aqui Olha Ok? Pronto Só isso aqui Então a pintura É isso aqui gente Que você pode fazer Em qualquer flor E de qualquer jeito Agora é só você Deixar secar Não demora muito Para secar Ok? Ela vai demorar um pouco Porque a tinta aqui Está um pouco grossa Ela não está Passada espalhando Tirando todo o acabamento Da tinta A gente deixa um pouco Meio grosso Para poder Dar esse efeito assim De Tipo é efeito mármore Então você procura Tirar um pouco Cortar assim Fica assim Pronto Então você deixa ela secar Ok? Depois que secar Você já pode frisar Vou fazer a mesma cor Quando ela secar Eu vou pintar O outro lado também Do mesmo jeito Ok? Como eu falei Ela vai demorar Mais um pouco Seca Porque a tinta aqui Está grossa Ela não está Pitada Espalhando Né? Mas deixa ela secar Aqui Depois faz o mesmo processo Aqui atrás E vai trabalhar Tá bom? Então eu vou deixar secar Depois eu venho Para frisar Uma pétala Para vocês verem Pronto gente Agora eu vou frisar Para vocês verem Tá? Vê que as peças Frisam bem Tem aqui algumas pétalas Que a professora Vai me ajudar Aqui e vai frisar Eu vou passando Aqui para vocês Quando vocês For pintar Gente Como a tinta é grossa Você deixa secar bem Para poder frisar Tá? Tem que secar bem E outra coisa Vocês cuidam Para não deixar A camada muito grossa Que mesmo Se você querer Ela vai ficar grossa Ela vai subir Mais ou menos Um milímetro De altura E isso Você tem de apertar mais Para ficar bem frisado Viu? Porque senão Ela não vai ficar frisada Porque a tinta Ela é grossa E você vê que Aqui tem três mãos De tinta Ok? Então é só esquentar Bem lá o EVA E deixar frisar bem Então aí a gente Está fazendo uma sépala Tá certo? A sépala Aí está fazendo A sépala Ok? Que é essa sépala Aqui Olha Tá? Olha Essa sépala aqui Fez a sépala Pronto Ok? Aí você vai recortar Você vai ver A gente está recortando Aí Aqui a sépala Ok? Agora a gente vai frisar Folha a folha Eu estou usando A folha escamada Deixei esquentar bem Você vê que o EVA É o EVA verde Tem de apertar bem Viu? Como eu estou falando Gente Porque Fica com a camada De tinta grossa Totalmente diferente De anilina Ou então Quando você passa A esponja Porque fica só Aquela Né? Aí não Aí você já deixa a tinta Mas é por isso Que ela está puxando Aqui Porque é para o canto Do Olha aí Essa aqui É a folha escamada Aqui é por isso Pronto Pronto Agora a gente vai Frisar Frisar a carambola Para vocês verem aqui Tem de esquentar bem Tem de esquentar bem E apertar bem Porque o birô Aqui não ajuda Mas mesmo assim Ela vai colocar no chão E vai apertar Porque o birô Porque o birô Ele não suporta muito peso Viu? Que é para ficar Bem frisado Olha lá Ela vai trazer Para vocês verem Sem contar que com essa tinta Se a gente colocar Uma porção meia grossa De tinta Dá para a gente fazer Até uma técnica Que é chamada de Krakele Krakele Olha aqui Como fica Que coisa linda Tá vendo aí Olha aqui Se a gente colocar Tinta meia grossa Olha Dá um krakele Tá vendo aqui É porque não aparece Bem aqui Mas ela dá Uma rachadurazinha Aqui Isso dá para fazer Uma técnica nova Diferente Tá Mas está aqui Olha Frisada Agora a gente vai Só recortar Porque independente Dessa tinta A gente para frisar Vocês sabem Que a gente já ensina Que tem de frisar Em pé Com as duas mãos Em cima da outra Só que a gente Está no birô aqui E o birô não ajuda muito Ela está apertando Aqui no chão Aqui Que é para ficar Bem frisada A gente vai tirar A sanduícheira agora Porque ela vai recortar Para vocês verem Olha aqui Olha Aqui Certo Então eu fiz Umas pétalas Dessa cor Só com duas cores E fiz outras pétalas Com essa outra cor Três cores Do jeito que eu pintei Lá para vocês Ela vai recortar Uma aqui Para vocês verem Ok Olha aí Olha aí Professor Mais para cá Por favor Isso Aí ó Está recortando Isso aqui Eu só estou fazendo Viu gente Porque é uma técnica Diferente A pintura é diferente Mas você sabe Que todo esse processo A gente já tem aí Já É Recortando Riscando Pitando Ok Pronto A sépala mesmo Olha Cortar a sépala Para ver Essa sépala Só vou deixar Ela mais fina E eu vou fazer Um detalhezinho Aqui para deixar Ela mais dobrada Vocês vão ver aí A professora Ela vai usar Um lápis Você pode usar Em qualquer coisa Que é para você Fazer Essa dobrazinha Para você não se queimar Porque como ela Fica meia larga Gente Aí eu quero Uma sépala Mais fina Está vendo aí Ela está recortando Mais só para ficar Mais fina Né Peça da carambola Muito bonita Quanto é que está Essa peça da carambola Professora 65 Olha gente Essa peça aqui Olha 65 Peça muito funida Polida Tá Então olha Ela vai fazer Esse acabamento Com o isqueiro Aqui Olha Para dar uma viradazinha Na pétala Tá Depois vocês vão ver Esse detalhe Olha Que é mais Ok Isso Pronto Aí vai fazer Isso Nas outras Agora eu vou voltar Para montar a flor Com vocês Tá bom Pronto Depois que corta elas Aí a gente vai Bolear ela No caso bolear A gente vai Dobrar ela aqui Olha Dobrar ela nessa pução E a gente vai botar Um pinguinho de cola Aqui Em cada Orelazinha dessa Para ela unir Uma na outra Olha aqui Vamos fazer isso Nas que vai ficar Fechada Algumas vai ficar Fechada Outras vai ficar Aberta Então essa daí Olha A gente já está Fechando ela assim Tá certo Pronto Só fazer isso aí Depois que terminar Ela vai ficar Assim olha Fechadazinha Ok Então agora vamos Para a montagem Da flor Para depois a gente Montar Essa arte Que vai ficar Muito bonita Tá bom Então vamos montar A carambola Para vocês verem Veja a cor Como da outra vida Você vê que é um EVA Mas não dá Para perceber Olha Veja que até o verde Eu trabalho com Várias tonalidades De verde Para dar o diferenciado Para ficar diferente Tá Olha Ok Aqui ali é um EVA branco Mas olha O que eu consigo fazer Então várias tonalidades A pintura aqui Olha Como ficou Tá vendo Esse aqui é o EVA Branco Aqui dentro ficou todo vermelho E aqui ficou assim Então é isso que a gente tem que fazer Gente é sempre o que eu falo Lá com meus alunos Lá na escola Para fazer o diferente Porque quando você trabalha Como eu já falei Quando você trabalha com um EVA Só da cor Principalmente aquelas cores berrante Aí fica aquela coisa Muito brega Muito cheguei Muito artificial A gente vê que Sabe Não tem nenhuma vida Nada Então A gente tem que fazer primeiro O trabalho na pintura Para dar Quando a junção das cores Ficar muito bonito Olha aqui A folha Veja como é que eu faço Tá vendo Olha Tá vendo isso aqui Vocês viram aqui Tá vendo O EVA verde Mas eu não vou Putar um EVA Dessa cor Pelo amor de Deus Coisa horrorosa Aqui não Aqui Fica outra coisa Tá bom Então fuja De EVA da mesma cor Procurem Ver os tom Que eu ensino aí Veja como foi que eu pintei E procurem fazer Que vai ficar o trabalho De vocês mais bonito Então vamos lá Para a montagem Para a montagem A gente faz o seguinte Olha Você vai pegar A pétala Vem assim Olha Você vai fazer Apertar aqui Coisa simples Aqui você viu Aqui já colando Essa daqui Então a gente vai passar Um pouco de cola Aqui olha Ó Passar um pouco De cola aqui E só unir Essa pétala Nessa aqui Desencontrando Tá olha Coloca o dedo Aqui dentro Pronto Já tá Boleada Uma boleada Uma mais aberta Aqui já tá Feito a posição De uma flor Quando for As três A gente vai fazer O mesmo processo A gente vai Passar cola Nessa daqui Olha Passar cola aqui A gente coloca Essa daqui Desencontrando Aqui eu coloquei Uma que tem O ouro E aqui não tem o ouro Tá vendo Aqui tem duas cores E aqui tem três cores Estou fazendo dessa forma Aí aqui a gente Passa a cola Aqui de novo Ok E olha Coloca aqui dentro É uma flor Muito bonita Muito fácil De fazer Olha aqui Pronto Ela fica assim Um formato De uma cachofra Né gente Muito bonita Então tá aqui Feito isso aqui Agora eu vou Fazer o miolo Pra vocês verem Corta Agora eu vou fazer O miolo Pra vocês verem Eu vou pegar aqui Seis pistilos Desses que imita Pituco Olha aqui É grande Tá A bolinha dele é grande Não vou usar Pistilos em um pequeno Coloco sempre desencontrando Um do outro Vou dar um espaço aqui Coloco o arame Dezoito aqui Vou amarrar Porque eu quero Que esse miolo Do pistilo Fique passando Da flor Então aqui Olha Eu poderia passar Só a fita Mas eu passo a linha Pra deixar ele Bem seguro No arame Aqui olha Já tenho aula Ensinando Esse miolo aqui Mas eu tô ensinando Aqui pra vocês Pra vocês Que tá chegando Novo aqui Tá Olha aqui Feito isso aqui Você remata Dá o nó Vocês podem usar Outro tipo de miolo Pode sim gente Pode usar Outro tipo de miolo Não tem problema nenhum Tá Vou passar aqui A fita A fita não importa A cor Olha De onde eu comecei Passar a linha Desço a fita aqui E vamos montar a flor A gente vai pegar Uma tesourazinha Que tem a porta Vamos fazer um furo Aqui Olha No meio aqui Centralizar Pra furar As duas pétalas Aqui Olha Opa Furou aqui Tá Olha Certo Por aqui A gente vai colocar O miolo aqui Olha Passar um pouco De cola aqui Que é onde vai ficar A pétala E leva aqui Olha Se leva Pra deixar Aparecendo O pistilo aqui Tá vendo Só isso aqui Olha Ok Essa daqui É assim E essa Com três Aqui também Não vai ser Diferente Cadê a tesoura Depois a gente Vai colocar A sépula Folha Depois vamos fazer Uma haste Muito bonita Tá Olha Já tem outro aqui Com Os seis pistilos Passo a cola Aqui Vocês não vão Perdendo Passo a passo Porque sempre Tem as dicas Aqui É importante Olha aqui Sempre deixa O pistilo Passando Da pétala Feito isso aqui Agora vamos colocar Uma sépula Pra colocar A sépula Olha Mesmo processo Aqui A gente Fura mais Um buraquinho Aqui Maior Na sépula Colocamos ela Aqui Olha E aqui A gente vai Passar cola Em cada pétala Aqui Olha Cada pétala Aqui Eu só quero Que fique aparecendo Gente A parte dessa sépula Que tá dobrando Então ela tem que ser Toda colada Na flor Olha aqui Eu subo bem ela aqui Olha Aqui Tá Venho aqui Olha Seguro aqui Eu só quero Essas Partezinha Que tá dobrando Para baixo Pra sépula Não ficar ali Pronto Olha Colocou a sépula Olha que fofo Como é que fica Essa aqui levantou Não tem problema Cola não pegou Faço cola de novo Olha aqui Segura Tá Olha aqui Tá certo Tá certo Certo Feito isso aqui Vamos colocar Uma folha Aqui Deixa eu colocar A folha Pra vocês Verem Pronto Aqui eu vou Colocar Uma folha Uma folha Ou duas folhas Aí você Que sabe Depende do trabalho Que você Tá fazendo Olha aqui A folha Sempre assim Passando Aqui eu passo Só a fita Porque a folha Ela é muito maneira Não tem necessidade De amarrar Então eu passo Aqui A fita E agora eu desço Até o final Que é pra fazer O acabamento Porque daqui Eu vou fazer Uma haste Com essas flores Todas eu vou juntar E vou fazer uma haste Pra botar uma haste Tá ok Olha Tá aqui Aí aqui Sempre eu dou Uma seladazinha Aqui Olha Selada que eu falei É isso aqui Olha Pronto Só isso aqui Ok Então pronto Eu vou terminar As outras Depois eu volto Pra vocês verem Sempre o mesmo sistema Aqui Olha Pega aqui Olha Não tem segredo Não tem porque eu ficar Repetindo aqui A mesma coisa Porque Passa até o tempo Pra vocês Olha Botou aqui Olha Colou Enrolou Seis pistilos Passa a fita E vai fazer O acabamento Pronto Todas assim Depois eu volto Pra vocês Pra gente fazer O ramalhete Viu É Vocês viram Mas se eu quiser Fazer ela também Aberta Gente Olha Eu bolei uma Deixo uma fechada No caso Essas aqui Eu não dobro Aqui Só coloco Uma em cima da outra Eu posso fazer Uma em uma Assim Olha Aqui Com ela aberta Já vai ficar Um modelo diferente Isso aqui também Pode ser Caixinha de bombom Tá certo E se eu colocar Três Eu posso colocar Assim também Desencontrando Uma da outra Tá Então Tanto eu posso Fazer Nesse modelo Assim Como esse Que eu estou Fazendo aqui Pra vocês Verem Tá ok Então aí Então aí Fica a opção Pra vocês E a quantidade De pétala Que manda É vocês Pronto Gente Vamos agora Começar O ramalhete Pra gente Terminar Esse ramalhete Olha Aqui eu já Coloquei Algumas Olha Quatro Tá Olha aqui A distância Eu fiz assim Olha Distribuí ela Meia tortazinha Aqui Aqui a gente Vai continuar Então eu vou pegar Outra E vou colocar Aqui Já tem três Pra gente Colocar Então aqui A gente vai Distribuindo Aqui de acordo Com a necessidade Que você quer Fazer O seu Ramalhete Tá Então olha Coloquei aqui Colocar essa Aqui nessa posição E vou passar A linha Como ela é Uma flor Pesada Eu não vou Trabalhar Com ela Só com A Fita floral Eu tenho Que amarrar Essas Asas Aqui Eu também Já tenho Amarrado Já E aqui Olha Eu vou Amarrando Aqui Olha aqui Ok Vou colocar Outra Aqui Já vou Aproveitar E vou Colocar Outra Aqui Embaixo Deixa eu Descer Aqui Vou Descer Essa Linha Apertando Bem Para amarrar Aqui Essa pétala Para ela Não ficar Caindo Tá Aí eu Vou Passar A fita E volto Para continuar Colocando Outra Pétala Olha Dua Laçada Olha E Olha Aqui Ela Ficou Colocada Aqui Meia De lado Certo Então Vou Passar A Fita E Vamos Continuar Descendo Aqui Depois Eu coloco Umas Folhas Por trás Para vocês Verem Tenho De passar A fita Aqui Porque Tem a Linha Para não Ficar Aparecendo Do trabalho Né Então Desço Aqui Olha Aqui Eu vou Colocar As Duas Aqui Embaixo Vou Colocar Uma Aqui E Vou Colocar A Outra Aqui Olha Vai Ficar Assim E Ela Tem Que Ficar De Frente Tá Olha Aqui Olha De Frente Tá Então Vou Amarrar Aqui Amarrar As Duas De Uma Vez Só Poderia Amarrar De Uma Em Uma Mas Eu vou Amarrar As Duas De Uma Vez Só Olha Aqui Já Tó Passar Passar A Linha Aqui Olha Vou Aqui Dar Uma Volta Duas Puxo A Linha Para Cá Aí Olha Aperto A Linha Tá Com Duas Volta Linha Dez Essa Linha De Pipa Né Que Ela É Bem Forte Então Olha Você Vai Enrolando Aqui Vai Enrolando Olha Então Esse Ramalhete Aqui Já Essa Flor Ela Poderia Ser De Qualquer Cor Eu Estou Fazendo Dessa Cor Porque Eu Quis Fazer Mas Ela Pode Ser De Qualquer Cor Vai Ficar Muito Bonito Imagina Você Colocar Aqui Um Amarelo Com Branco Vai Ficar Bonito Olha Aqui Vou Dar O Nó Que Agora Eu Vou Trabalhar Com As Folhas Eu Vou Fazer Um Arame Separado Depois Vou Só Juntado Aqui Atrás Tá Ela Tá Faltando Folha Pra Ficar Aquele Ramalhete Bonito Ramalhete Desse Aqui Já Dá Pra Você Fazer Um Belo Do Arranjo Eu Faz Um Belo Do Arranjo Mesmo Olha Aqui Toda Vez Tem Fazer O Acabamento Pra Cobrir A Linha Olha Aqui Tá Uma Aqui Segura Olha Ela Não Fica Balançando Porque Tá Bem Amarrada Tá Vendo Aqui Olha Aqui Ok Agora Eu Vou Fazer Os Ramalhete De Folha Pra Colocar As Folha E Volto Pra Vocês Verem Colocar Da Folha Então Eu Coloquei Algumas Folhas Aqui Fiz Um Ramalhete Com Duas Folhas Fiz Um Com Uma Folha Coloquei Um Arame Maior Pra A gente Colocar Aqui Olha Eu Vou Colocar Essa Folha Pra Ela Ficar Estacando Aqui Essas Duas Aqui Vai Ficar Aqui Em cima Aparecendo E Essa Daqui Vai Ficar Mais Aqui Embaixo Tá Então Eu Junto As Três Aqui Olha Ficar As Três Aqui Assim Eu Junto Aqui Vou Colocar Outra Aqui No Outro Lado Por Trás Pra Ficar Aqui Na Parte De Baixo Dessa Tudo Ao Mesmo Tempo A Linha Sempre Com Duas Dobras Gente Que É Pra Ficar Bem Seguro Aí Olha A Posição Que Eu Fico Aqui Pra Amarrar Não É Das Boas Porque Eu Tenho De Ficar Mostrando Pra Vocês Aqui Mas Dá Pra Vocês Conseguir Ver Aqui Tá Vendo Eu Já Vou Amarrando Tudo Ao Mesmo Tempo Olha Vou Enrolando Aqui E Apertando Ao Mesmo Tempo Apertando Bateu Olha Aqui Pronto Aqui Eu Vou Dar O Nó Dar A Laçada Corto A Linha Puxo Uma Folha Pra Cá Essa Pra Cá Olha Aqui Olha Como Vai Ficar Assim Aqui Passar A Fita Aqui Passar A Fita Pra Cobrir A Linha Você Vê Gente Que O Que Se Destaca Num Trabalho Desse Aqui É A Pitura A Maneira De Fazer E A 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 Tudo Isso As Folhas Tudo Isso Vai Dando Diferencial Pra Chegar Num Trabalho Desse Aqui Ok Pronto Aqui Olha O ramalhete Pronto Aqui Ó Tá Certo Olha Aqui Depois Eu Vou Pegar Esse Ramalhete Gente Eu Vou Montar Um Arranjo Diferente Pra Vocês Verem Como Vai Ficar Bonito Tá Bom Eu Vou Colocar Mais Algumas Folhas Aqui Embaixo E Vou Guardar Esse Ramalhete Pra Fazer Um Arranjo Totalmente Diferente Dos Que Eu Já Fez Já Tá Bom Então Gente Tá Aí O Ramalhete Espero Que Aproveite Essa Técnica Da Pintura Pra Vocês Fazer Outros Tipos De Trabalho Também Viu Olha Como Fica Bonito A Pintura Tá Bom Muito Obrigado E Até A Próxima